Eu vou fazer uma reflexão com relação às Malvinas, um pouco assim polêmica, mas que eu acho que são dados da realidade. Morreram 635 argentinos lá, jovens da maioria deles, sem formação militar, e que para, digamos, as poucas armas que eles tinham, quando digo poucas armas, não é somente armas de armas, sino também, digamos, de meios para se defender, até da própria fome, né? Porque aqui foram os próprios militares que o único que sabiam fazer era torturar, torturaram eles lá, no meio do frio das Malvinas, sendo, neste momento, estão sendo realizados processos contra esses militares torturadores, não tinham comida, não tinham roupa, não tinham nada, mas tiveram um comportamento heroico. Então, realmente, esses jovens tiveram um comportamento heroico. E a sociedade argentina não foi justa com eles. Não foi justa com eles. Só a partir do 2004, 2005, que começou a ter um pouco de reconhecimento, porque morreu mais soldados suicidados por causa desse esquecimento e dos traumas da própria guerra, que no próprio campo da guerra. Então, a Argentina sofreu um processo de desmalvinização incrível por parte dos militares, mas também por parte do governo democrático, que era uma herança que não queria ver, que eles não queriam ver. E foi consciente. O processo de desmilitarização e de desmalvinização, principalmente, foi muito, mas muito forte.